Claro, Exumirim! Exumirim é nojibá! Ele não podia faltar Na sua encruza Sempre a trabalhar Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Ele não podia faltar Na sua encruza Sempre a trabalhar Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Ele não podia faltar Na sua encruza Sempre a trabalhar Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Ele é Exumirim É protetor da porteira desse congá Claro, Exumirim! Exumirim é nojibá! Exumirim é nojibá! Exumirim é nojibá! Obrigado.